Olá, crianças! Tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de hoje? Vamos começar fazendo o nosso aquecimento? Vamos lá? Vamos começar de pé, tá bom? Vamos lá! Respira, estica o braço, leva lá no céu, voltou! Respira, estica o braço, leva lá no céu, voltou! Gira o ombrinho para trás, quatro vezes. Gira o ombrinho para frente, quatro vezes. Respira bem grandão, põe a mãozinha lá no pé e conta até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mão no chão, agacha que nem um sapinho. Vocês lembram da musicinha levanta a poupança, abaixa a poupança, mãozinha no meio da perninha, levanta a poupança, abaixa a poupança, levanta a poupança, abaixa a poupança, levanta a poupança e conta até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De pé! Solta a perninha. Vamos fazer agora a janelinha. A janelinha abre, se o sol está aparecendo, a janelinha fecha. Quando está chovendo, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Muito bem, solta aí. Vamos agora fazer o pula sapinho. Vamos lá? Pula sapinho, pula sapão, pula bem alto e põe a mão no chão. Mais uma vez. Pula sapinho, pula sapão, pula bem alto e põe o bumbum no chão. De pé, bem alto. Pula sapinho, pula sapão, pula bem alto e põe o joelho no chão. De pé, pula sapinho, pula sapinho, pula sapão, pula bem alto e roda de neve e põe o joelho no chão. Muito bem! Aquecidos, vamos para a nossa aulinha então? Vamos lá! Então, agora, a tia Camila vai ensinar vocês a fazer um chapéu de soldado para usarmos na nossa aula do dia do soldado. Tá bom? Vamos lá! Nós vamos precisar de jornal, vamos precisar de fita crepe e tintas e o pincel, tá bom? Quem não tiver o pincel e a tinta, pode usar giz de cera ou lápis de cor, tá? Então, para o nosso chapéu do dia do soldado, nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar uma folha de jornal, peçam ajuda para a mamãe aí, tá? A mamãe ajudar vocês a fazer. Vou pegar uma folha de jornal, a tia vai fazer com duas para ficar mais firme o nosso chapéuzinho. Vamos dobrar no meio, tá bom? Assim, ó. Dobrei no meio. Agora, eu vou juntar as duas partes aqui, ó. Dobrar mais uma vez aqui. Passa a mãozinha. Mais uma vez aqui, ó. Fiz, ó, um triângulo. Agora, essa partezinha aqui de baixo, nós vamos dobrar ela, ó. Ó, dobra uma partezinha, divide no meio para cima e uma partezinha para cima do outro lado. Então, ó, vai ficar assim o nosso chapéu. Parece um barco, né? Agora, o que a tia vai fazer para ficar firme o nosso chapéu? Nós vamos pegar a fita crepe, vamos pegar uma tirinha da fita crepe e virar essas pontinhas, ó. Vira uma pontinha para um lado e a outra pontinha para o outro. E põe a fitinha aqui. Vamos fazer isso dos dois lados, ó. Vai ficar assim, ó. Agora, do outro lado, ó. Tá vendo como tá? A gente dobra aqui. Dobra aqui e põe a fitinha para segurar. Prontinho, ó. Mas, se eu abrir aqui no meio, ficou um chapéuzão, ó. Grande, né? Quem quiser deixar ele grandão assim, pode deixar ele grandão e colorir. Quem achar muito grande, pode deixar ele menor. Como, tia Camila, ó. Lembra que ele tava assim? Eu dobro ele no meio e faço um quadrado, ó. Aí, essa pontinha aqui, eu dobro para cima. Essa parte é meio difícil. Pede pra mamãe ajudar vocês. Viro e o outro lado, eu dobro para cima novamente. Gente, se precisar, pode pausar o vídeo para ir aí conseguindo fazer o chapéuzinho de vocês. Ó, dobrei dos dois lados, tá vendo? Aí, é só abrir no meio, que ficou um chapéu menor. Mas, para esse chapéu não ficar assim, ó, caindo, a tia vai colar ele com fita aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de fita e vou colar ele aqui desse lado. Vou juntar essa parte aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Para ele não ficar abrindo, ó. Entendeu? E do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colar para ele não ficar soltando. Ficou um chapéuzinho menor, ó. Olha aqui. Tá vendo? O que vocês acharam? Legal, né? Agora é a hora de colorir. Vocês podem colorir ele com a tinta que a tia disse. A tia usou duas tintas. Ou pode pintar ele com giz de cera, ó. Também fica bem legal. A tia vai pintar esse aqui para vocês verem, ó. Com o giz. Eu vou pintar de verde. Verde e marrom, ó. Vou pintar esse de giz. E a tia fez um outro de tinta. Vou mostrar para vocês. Pode colorir do jeito que vocês quiserem, tá bom? Pode usar o giz deitado. Pode usar ele em pezinho. O importante é vocês capricharem neste chapéu aí do dia do soldado. Ó como ficou o nosso chapéu. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu pintei. Olha aqui o que eu pintei. Com tinta. Eu usei tinta marrom e tinta verde. Ó. Ficou bem legal o meu chapéu do dia do soldado. Gostaram? Guarda aí para a gente usar na nossa aula. Agora nós vamos aprender a fazer uma espada. Isso mesmo. Então, ó. Peguem um jornal. Pode pegar uma folha grande, tá bom? Senão, nossa espada fica muito pequena. Vou pegar aqui, ó. Uma folha grande para a gente fazer o nosso jornal. O nosso jornal não. A nossa espada. Tá vendo? Uma folha grandona. Eu vou pegar e vou enrolar ele, ó. Vou enrolar o jornal. Fazer um rolinho, ó. Fazer um rolinho. Tá vendo? Fiz um rolinho, ó. Um rolão, meu, né? Faz bem enroladinho, tá bom? Um rolinho. Agora nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar a fita. Crepe. E colar aqui na pontinha, ó. Dar uma voltinha. Para a nossa espada ficar bem legal. Ó. Tá vendo? E vou colar lá na pontinha também. Vamos colar em três lugares. Na ponta. Na outra ponta. E aqui no meio, ó. Tá? Três lugares. Certo? Aqui está, ó. Fazemos um rolinho. Agora nós temos que fazer aonde a nossa mãozinha vai encaixar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou dobrar. Fazer, ó. Uma bolinha com o jornal. Tá vendo? Junta aqui, ó. E pega a fita crepe. E passa aqui para ficar bem firme. Para não escatar. Ó. Fizemos a nossa espada. Quem quiser pintar, pode pintar. Mas não precisa. Então, para a nossa aula do dia do soldado, vamos usar o chapéu e a espada. Vamos para a aula? E vamos começar a nossa aula no dia do soldado? Pegue o chapéuzinho de vocês. Vamos colocar na cabeça para fazermos a aula. A tia colocou aqui, ó. Na pontinha do chapéu, olha. Presos com fita crepe. Duas fitinhas. Para eu poder amarrar o chapéu aqui, ó. Embaixo do queixo, ó. Para não cair enquanto estivermos fazendo os movimentos. Tá bom? Quem quiser fazer isso, pode fazer aí. Vamos lá? Dá um nozinho, ó. E vamos fazer a nossa aula do soldado. Peguem as suas espadas e vamos lá. Uma receita. Não acha soldado, cabeça de papel. Se não acha direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, o bombeiro deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Aurí poderia ser uma dele. Uma receita. Cana-o, uma receita. Há dois era uma receita. Uma receita. Um dia a okay live. Sentido? Muito bem! Agora, nós vamos fazer exercícios que os soldados fazem. Vamos lá? O primeiro são as direções. Direita, esquerda, frente, trás. Vamos lá? De pé. Põe a espada na mãozinha direita para vocês não errarem lá. Quando a tia falar direita, vão ver. Vira para a direita. Vira para a esquerda. Vira para a esquerda. Direita, vão ver. Esquerda, vão ver. Descansar. Vira para a esquerda. Vira para a esquerda. De frente, vão ver. Descansar. Difícil de ser soldado, né? Vamos mais rápido? Então, vamos lá. Posição. Direita, vão ver. Vira para a esquerda. Vira para a direita, vão ver. De costas, vou ver De frente, vou ver Esquerda, vou ver Direita, vou ver De frente, vou ver Descansar Essa vida de soldado não é fácil, né? Vamos para os exercícios de soldado agora? Vamos deixar a nossa espada aqui E vamos fazer o exercício para os soldados ficarem cortando Vamos lá? O primeiro é o do molho e chinelo Abre Sete Vamos lá? Dez vezes Vamos, tia Um, dois Três Quatro, cinco Seis Sete, oito Oito, o chapéu está caindo Nove, dez Descansar, soldados Sentido? Vamos mais uma vez Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete É a bateria Oito Nove Dez Sentido? Descansar Ó Cansa esse soldado, né? Vamos para mais um exercício de soldado? Agora o exercício é assim, ó Eu vou Chama burro Dá um pulão Põe a mãozinha no chão Leva a perna lá para trás Volta E repete Vou fazer de lado, ó Pulão Mão no chão Atrás Volta E Perta o barrigão, hein? Não pode deixar o barrigão solto Estica as costinhas E aperta esse barrigão aí Vamos, tia? Sentido? Solados E Um Dois Três Força Quatro Respira Cinco Seis Sete Oito Nove O último Um Dez Descansar Ai, vamos fazer só um desce Porque esse Cansa, né? Viu como os soldados são fortes? Vamos parar mais um exercício de soldado Vamos lá? Com a espada agora Nós vamos aprender uma lutinha de soldado Pés abertos Espada Em cima De novo Cruza Cruza Ataca Cruza Cruza Ataca Vamos de novo Cruza Cruza Ataca Cruza Cruza Em cima Agora vamos mudar, ó Cruza Cruza Ataca Fazer de lado Cruza Cruza Ataca Cruza Cruza Ataca Cruza Cruza Ataca Cruza Cruza Ataca Temos que treinar nos dois braços Cruza Cruza Em cima Cruza Cruza Em cima Ataca Ataca Cruza Cruza Ataca Cruza Cruza Ataca Cruza Cruza Ataca Cruza Cruza Ataca Muito bem Sentido? Descansa Difícil Ser soldado, né? Nossa Mas olha Os nossos soldados são muito fortes e muito importantes Por isso nós comemoramos o dia deles Espero que vocês tenham gostado da nossa aula E agora pode brincar, hein? De soldado em casa com a mamãe, com o papai, com a família, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula